Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. A partir de agora, você vai viajar na pancha do rock, 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 beleza galera vocês encontra ele lá na concessionária da Scania beleza é isso aí galera vamos fazer a viagem hoje outra viagem de entroncamento de Jaguaguara beleza galera se inscreva aí ativa o Sininho e deixa aquele like Beleza para que a gente possa trazer mais vídeo para vocês aí certinho então é isso aí galera vamos ativar o Sininho aí o primeiro de cima para baixo certinho para vocês receber todas as nossas notificações aí é isso aí galera vamos entrar aqui o nosso Fit 124 pronto vamos pegar a estrada de Jaguaguara troquei a pintura dele aí galera combinado aí no outro vídeo que eu falei que eu ia trocar a pintura dele o estofado estofado galera foi um vermelhão ali da hora também beleza vamos entrar lá e conferir e aí ó galera que top ficou olha só aí sim hein galera E aí aí ó e aí 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 olha só olha só as fita galera É isso aí galera Vamos que vamos Vamos Descer até Jaguacuara Beleza galera Vamos sair aqui da oficina Que a gente deu uma lanternada no carro E vamos embora Sinta só o barulho do motor Aí sim hein Vamos que vamos Recalculando Prepare-se para virar a direita Vire a direita A sonzeira desse carro aí galera O carrão ali está com uma sonzeira Prepare-se para virar a direita Vire a direita Siga em frente Quebra a bola alta hein galera Vire a direita Vire a direita Vire a direita A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL